Todo tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce o irmão. Amém. Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero mandar um beijo para Lourdes de Jesus e Maria de Lourdes Brito. E quero pedir a vocês também, se vocês ainda não conhecem o canal da Luziane Artesanatos, e meu hobby é artesanato, eu vou deixar o link dos dois canais aí embaixo, tá gente? Se inscreva no canal delas, deixe seu like lá, assista o vídeo por inteiro, tá gente? Para ajudar as meninas. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu agradeço também por vocês estarem aqui sempre presentes nos meus trabalhos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Nós vamos fazer um porta-papel higiênico. Ó gente, não importa que o barulho aí, que o meu filho está aqui comigo, tá? Aí vai fazer um barulhinho de vez em quando aí, tá? Mas como eu precisava gravar para vocês, eu vou gravar mesmo com o meu filho aqui junto comigo, tá? O círculo é três círculos de 26 centímetros, tá? Nós vamos alinhavar todo esse círculo. E eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Porque o like ajuda o YouTube a divulgar para outras pessoas que também gostam de artesanato. Deixe seu comentário aí para eu saber o que você está achando dos meus trabalhos. Compartilhe também com os seus amigos que gostam também de artesanato. Compartilhe nas suas redes sociais. E assista os anúncios para me ajudar a receber aí do YouTube. Arrume bem direitinho aí o fuchico, gente. Para ficar bem certinho no meio, tá? Porque a gente vai dar uns pontinhos aqui para segurar uma parte na outra. Se você quiser estar colando, também pode. Eu vou fazer o arremate aqui por cima, porque a gente vai colocar um lacinho como acabamento aqui. Eu peguei aqui círculos na medida de 9 centímetros. Para cada fuchico desse, nós vamos utilizar 13 círculos desse de 9 centímetros. E é só dobrar ao meio e alinhavar. Toda essa parte do corte do tecido aqui. Procure, gente, fazer a mesma quantidade de pontos em todas as pétalas, tá? Porque nós vamos fazer uma corrente de pétalas, de 13 pétalas. Eu gosto de fazer sempre a mesma quantidade de pontos em todas, para o franzido ficar mais ou menos igual aqui, tá? Depois que eu fiz as 13 pétalas, eu vou fazer a medida aqui, ó, para a gente fazer o arremate. Aí, você junta assim. Aí, deu toda a volta aqui, ó, no nosso fuchico. Aí, eu vou juntar aqui, ó, com a primeira pétala. E vou fazer o arremate. Vamos arrumar aqui, ó, a parte do nosso franzido. Para ficar o franzido mais ou menos parecido. Se você estiver usando um tecido que dê para selar, sele ele, tá? Vou pegar minhas pétalas aqui, ó, vou colocar o fuchico, assim, em cima. Agora, eu vou ir passando cola aqui, ó, onde nós fizemos o alinhavo. E vou ir colando aqui, ó, bem na beiradinha aqui, ó, o nosso fuchico. Tampando essa parte onde nós alinhavamos, tá, gente? Peguei aqui o TNT com a medida de 1,24m de comprimento e de largura, ele tem 20cm. Eu vou colar assim, ó, só para reforçar, tá? Se você for usar pétala, você não precisa estar fazendo assim. Eu vou ir colando aqui como se fosse uma costura, né? Aí, marquei aqui, ó, 19cm, colei. Colei aqui também, 19cm também a medida. E aqui também, 19cm. Essa parte aqui, ó, eu vou fazer a marcação comigo aqui. E vou dobrar para dentro, assim. Fazendo um triângulo. Peguei um pedaço de fita aqui, ó, vou dar um nó. E vou embutir essa ponta aqui para dentro. E vou vir com essa outra ponta aqui, ó. E vou colocar aqui por cima, porque aqui nós vamos fazer um acabamento. Agora, eu vou colar aqui, ó. Coloquei os papéis higiênicos, tá? Agora, eu vou colocar aqui. Só para não colar no papel higiênico. Eu coloco o papel higiênico, gente, só para a gente saber mais ou menos onde vai ficar aqui, ó, o nosso fuchico, tá? Para os lacinhos do meio do fuchico, eu cortei... Eu cortei três pedaços de tecido de cetim de 17... Por dez. Vou marcar o meio aqui. Vou dobrar assim. E vou levar meio centímetro a mais que o meio, os dois lados. E é só para ouvir o meio. Para o laço de cima, eu cortei aqui, ó, um tecido de 26 por 15. Vou marcar o meio também. E vou fazer igual eu fiz o outro. Ficou assim, ó, o nosso trabalhinho de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau! Tchau!